O Rio Grande do Sul registrou índices históricos de redução de mortalidade infantil, segundo dados apresentados pela Sociedade de Pediatria Estadual. Se continuar com a média registrada até agora, o Estado vai terminar o ano com 9,5 mortes para cada mil nascidos vivos. Eu acho isso muito bom, obviamente, e Montenegro vem acompanhando essa realidade também, tudo realizado através de trabalho de equipe técnica, de estudo, de muito estudo, de reconhecer a realidade das gestantes e das crianças que nós atendemos. Então, nos últimos anos, de 2015, que a gente teve um grande índice de mortalidade infantil, que é até um ano de idade, de lá para cá a equipe tem se reunido e pensado muito nas questões interventivas de atendimento. Para nós, enquanto equipe técnica, equipe de saúde, é muito gratificante saber que o nosso empenho em relação ao pré-natal, especificamente, tem contribuído para a diminuição desses índices. E no dia a dia, nós vemos também na fala das gestantes o quanto está melhor realmente o serviço. Algumas gestantes que já foram gestantes anteriormente e que agora vêm em novas gestações, elas colocam essa questão da facilidade, da qualidade do atendimento. A perspectiva de redução na mortalidade infantil se deve a um conjunto de iniciativas que foram implementadas com a criação do Protocolo de Atendimento Pré-Natal em 2010. No município, existe também um trabalho feito via prefeitura, com apoio do Hospital Montenegro, que atende um grupo de gestantes. Esse grupo, a gente sempre convida todas as gestantes, porque ele é um grupo multiprofissional e tem várias informações, desde dúvidas sobre o pré-natal, orientações sobre a amamentação, depois do nascimento do bebê, várias informações, planejamento familiar para aquelas mães que pensam em outros métodos para depois que o bebê nasça, ao longo da sua vida. Então, é um grupo muito rico de informações, muito válido. Em Montenegro, o número da mortalidade infantil reduziu de 16 casos em 2015 para 3 óbitos registrados até o momento em 2017, graças ao trabalho realizado pelos profissionais do município, que cuidam do bebê desde a gestação até o atendimento do recém-nascido. O trabalho continua, no pós-parto, tanto para a mãe como para a criança, mas no caso do recém-nascido, a gente tem, no caso das crianças que nascem pelo SUS, a gente tem uma parceria com o Hospital Montenegro. O Hospital Montenegro já liga para cá, nos comunica que nasceu a criança e já faz o agendamento da revisão do recém-nascido. Então, a equipe já está pronta para receber. A mãe e a criança vão passar pelo grupo de apoio ao recém-nascido. Então, ali no grupo, elas vão ter atendimento com a nutricionista, com a enfermagem, com o serviço social, onde a gente faz orientações sobre o planejamento familiar, dá uma reforçada, do cuidado ao recém-nascido e dando um grande foco para o leitamento materno, daquelas que têm condições, podem e querem amamentar.